E a galera chegou, e a galera me voou, e a galera curteu, e a galera dançou, e a galera gostou, e a galera amou, e a galera curteu, e a galera chegou E a galera chegou, e a galera me voou, e a galera curteu, e a galera dançou, e a galera gostou, e a galera amou, e a galera curteu, e a galera chegou Vem a dançar com a gente, que é só energia, essa galera é animada, e gosta da folia Vem a dançar com a gente, que é só a curtição, você vai se apaixonar, e dançar de modão E a galera chegou, e a galera me voou, e a galera curteu, e a galera dançou, e a galera gostou, e a galera amou, e a galera curteu, e a galera chegou Vem a dançar com a gente, que é só a energia, essa galera é animada, e gosta da folia Vem a dançar com a gente, que é só a curtição, você vai se apaixonar, e dançar de modão E a galera chegou, e a galera me voou, e a galera curteu, e a galera dançou, e a galera gostou, e a galera amou, e a galera curteu, e a galera chegou Se for a galera, pra você Seu beijo é caliente, ele é diferente Me enxota com o olhar e me mata com vontade de te ver Seu beijo é viciante, ele é enxigante Ele me arrepia, ele me contagia E essa noite não passei agora, e essa chuva não passei lá fora E minha boca se cumpri com a sua, eu quero hoje você toda nua Amor eu vou correndo pra te ver, sentir seu geiro e te dar prazer E logo passei a noite aqui na minha, e hoje você é minha rainha Seu beijo maltrata, e quase me mata E tanta saudade, morro de vontade Seu beijo é quente, ele é ardente Me faz perceber que eu amo você Seu beijo é caliente, ele é diferente Me enxota com o olhar e me mata com vontade de te ver Seu beijo é viciante, ele é enxigante Ele me arrepia, ele me contagia E essa noite não passei agora, e essa chuva não passei lá fora E minha boca se cumpri com a sua, eu quero hoje você toda nua Amor eu vou correndo pra te ver, sentir seu geiro e te dar prazer E logo passei a noite aqui na minha, e hoje você é minha rainha Seu beijo maltrata, e quase me mata E tanta saudade, morro de vontade Seu beijo é quente, ele é ardente Me faz perceber que eu amo você Música Música Isso é forró, isso é forró da galera Ela chegou foda no meio da balada Estilo diferente, dona da parada Livre, leve, louca, deixa de ser besta Curtindo com as amigas toda sexta-feira Nem lembra mais que chorou por esse besta De tanto que ele prendeu, ela se soltou E vem assim, vem, e desce, rebola Vem perdendo a linha, mostrando seu talento Hoje ela domina, oh desce, sobe A galera pira, volta pro seu culeiro Seu homem galinha, e desce, rebola Vem perdendo a linha, mostrando seu talento Hoje ela domina, desce, rebola A galera pira, volta pro seu culeiro Seu homem galinha Eu disse, eu disse Isso é forró da galera Ela chegou foda no meio da balada Estilo diferente, dona da parada Livre, leve, leve, louca, deixa de ser besta Curtindo com as amigas toda sexta-feira Nem lembra mais que chorou por esse besta De tanto que ele prendeu, ela se soltou E vem assim, vem, e desce, rebola Vem perdendo a linha, mostrando seu talento Hoje ela domina, oh desce, sobe A galera pira, volta pro seu culeiro Seu homem galinha, e desce, rebola Vem perdendo a linha, mostrando seu talento Hoje ela domina, oh desce, sobe A galera pira, volta pro seu culeiro Seu homem galinha Seu homem galinha Isso é forró da galera Apaixonando os corações Bebê pra curar, o nome da canção Eu não preciso mais me enganar E a quem eu quero enganar Se eu só penso em você No baile, na roda de amigos, na mesa de um bar Eu tento me encontrar Pra não me perder em você Eu tento, eu fujo, eu luto contra essa tortura Mas não vê que isso tudo é loucura Se os teus olhos só querem me ver Eu não tô preparada pra fingir que nem te conheço É nas recaídas que eu percebo A dor que um dia cê me fez passar Bebê pra curar, a dor que machuca Agora não vai me matar Você não vai saber E ainda sofro por você Eu só vou ficar contigo Sem compromisso E a saudade apertar Vou te dar prazer Do quarto pra fora Esqueço você Você é porra da galerinha Eu tento, eu fujo, eu luto contra essa tortura Mas não vê que isso tudo é loucura Se os teus olhos só querem me ver Eu não tô preparada pra fingir que nem te conheço É nas recaídas que eu percebo A dor que um dia cê me fez passar Bebê pra curar, a dor que machuca Agora não vai me matar Você não vai saber E ainda sofro por você Eu só vou ficar contigo Sem compromisso E a saudade apertar Vou te dar prazer Do quarto pra fora Esqueço você Bebê pra curar A dor que machuca Agora não vai me matar Você não vai saber E ainda sofro por você Eu só vou ficar contigo Sem compromisso E a saudade apertar Vou te dar prazer Do quarto pra fora Esqueço você E aí E aí E aí E aí E aí Final de semana já começa a imaginar Saí com a galera Saí com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope gelado Dança coladinho Por cada um bem animado Final de semana O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Ô, ô, ô Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Ô, ô, ô Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh 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 oh